Bom, vamos jogar um evento com o bom e velho Hack dos Lizards Ele é um agro bem interessante, que tem disrupção Com descarte, tem bastante alcance No dano direto e tudo mais Opções de side interessantes Para decks mais lentos Então eu quero ver como ele se sai hoje Até porque o nosso tempo está um pouquinho curto Então eu quero ir com um deck agressivo Manda boa do T2 para nós, tudo bom Olha, eu tenho gostado de decks mais lentos Com o Beza Que é o urso que ganha vida Mas sabe qual é o problema? Eu não tenho coringas míticos para fazer o Beza Então a vida Está muito dura Eu preciso grindar Eu preciso abrir uns pacotinhos E Meu recurso secou, cara Meu recurso secou, simplesmente Estamos pobres Jogou arena open? Eu não joguei nada Eu cheguei tarde em casa no sábado E preferi dormir cedo, cara E aí, Mavi urso Salve, Sando Bom te ver Bom jogo Valeu Será que é uma mirror de lagartos? É uma mirror de lagartos E aí, Mavi urso E aí, Mavi urso E aí, Mavi urso O que é isso? Não! Jasper! Lá se vai o Jasper. O que é isso? 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 Eu vou perder para esse Jasper, não! Paldito areia da cara! Paldito areia da cara! Vamos lá! Um cut down! Um cut down, um go for the throat! Alguma coisa! Estou cansado, magoado e exausto Ei ei E nunca mais voltou Não voltou não Não voltou não Se eu souber onde elas estão Diga Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista Insista Ei ei E nunca mais voltou Tchau 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 O LIZARDE Essas músicas machucam, eu estou triste desde que ela me deixou E ela jogava mate comigo, nossa Essa daí bate lá no kokoro Mas é uma música muito boa Ela partiu Ela partiu E nunca mais voltou Não voltou não Ela sumiu Sumiu Já emenda no Homem da Estrada é o mesmo riff Um homem na estrada recomeça sua vida Que foi perdida, subtraída E quer provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou Só quer viver em paz Dizera ao crime nunca mais Pois sua infância não foi um mar de rosas Ele pode dar uns bloques Acho que esse que põe lend da dana Eu não vou descer não Eu vou sim Que eu preciso que algum bicho passe pra poder ter um card de vantagem Eu preciso que algum bicho passe pra poder ter um card de vantagem E nunca mais voltou Não voltou Não voltou não Não voltou não Não voltou não Eu acho que esse lagarto custa 3 nesse card muito ruim Ah, em mirror de água ele vai ser ruim mesmo Tem que provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou Quer viver em paz Dizera ao crime nunca mais Se ganhar dinheiro Ficar rico Enfim Meu filho Nem se lembre daqui Se ganhar dinheiro Ficar rico Enfim Bom, porém a gente tomou dano Tomou de dano Morreu pro terreno Muito bom Ah, mas por exemplo Agora que eu sei que eu tô contra a agro Eu tiro esse negócio aqui Por uns cut down E pôr umas escamas de lagarto Escamas de lagarto Vou até tirar um morcegode Acho Sim E dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá E passa Brincadeira O amor deixa marcas Que não dá Não dá pra o que? Pra apagar Essa é a sofrência O amor deixa marcas Que não dá pra apagar E dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá E passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Mas vai ficar tudo bem Victor Tá de boa Sempre fica Saudades da morena Mas A vida continua bela Ainda tem Magic the Gathering Ele falou Eu tava cantando Ela partiu Essas músicas machucam Tô triste desde que ela me deixou E ela jogava Magic comigo E ela jogava Magic comigo O Victor Essa deixa assim Tá maltratando Essa do Fagner É pesada Essa dói Essa dói Vitor Rodrigues Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá E passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Eu não lembro Ah é Sei que errei Nossa oponente tomou o balão agora nesse bichinho aqui Rádio Sanduba Machucando corações Aqui na Baixada Santista Não sei se em São Paulo tem também Tem uma rádio chamada Saudade FM É a minha favorita aqui da região É só as músicas antigas Anos 80 80, 90 Por aí Principalmente internacional Mas toca umas nacionais também Esse dia tava tocando Não foi no Uber Tava ouvindo o Lulu Santos E aí Bãozinho Triple S É Standard Sandubon Segunda-feira É sobre isso Boa tarde Sandubon Meu querido Boa tarde A gente tava aqui Nas músicas de sofrência Desejo pegando fogo Pra mim Não Aí vai acabar com a sofrência Victor vai sofrer muito Se a gente ficar nessa Se eu fosse você Se eu fosse você São do outro eu assisti Hercules É do Balacubaco O senhor é bem forte Cara é muito boa Adoro essa parte Essa parte é do Balacubaco É do Balacubaco O senhor é bem forte Que filme legal Sério Hercules é uma das obras primas Da Disney E não é tão valorizado É a Masterpiece Não tem jeito Boa tarde Já que você tá cantante Hoje Você acha das músicas São traduzidas do Stranger Fazem sucesso aqui no Brasil Eu gosto Juntos e Shallow Now Não tem aquelas Do aviões do forró Ah não lembro agora Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá E passa feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Falou Fale pra minha esposa Aquela passageira Conversando sobre animações Ela já viu todas Ah eu não vi todas Disney principalmente Tem vários que eu não assisti Não é coisa de momento Essa troca foi ruim Eu tinha que ter tomado 4 Mais Burro pra caramba Vamos dizer que eu fiz isso Porque eu quis salvar 4 de vida O ECRATO O ECRATO Chegando com o SUB Obrigado pela força ECRATO 10 meses de SUB Primezão pra nós Estamos juntos Valor demais O Val Personal Aí Esse Faz tempo que não aparece Manda um abraço Para Onda girassol Sunflower Wave Nossa faz tempo Mesmo que a gente Não vê esse nome Já fazem 84 anos Olha a raça negra Eu não conheço Muitas deles Qual é o deck Standard Bom pra grindar Olha Maviurso Esse aqui Que eu estou jogando Agora Ele é bom Porque ele é rápido É um deck Bem rápido Pra jogar Ele é do Balacubaco Oh dear Red Wings Chegando com o SUB Também 25 meses Obrigado pela força Red Wings As asas vermelhas Da liberdade Jeans Ou Sassague Ou Ganhamos Esse deck de lagarto É bom pra grindar É tipo É rápido Sabe Mas Domain Ramp É bom Também Gskai Convoke Tem os outros decks Tipo Tá O domain As vezes os jogos Demoram um pouco Mas tipo Mono White É o próximo deck Que eu quero testar Mono White E Orzove Com Pesa Não Não são agro São mid ranges Eu quero testar esse Só que Eu não tenho Beza Acabou meu recurso Eu estou sem Coringa raro E sem Coringa Mítico O problema É só ter um Drop 1 decente Não Acho que não Visos Esses dois Drop 1 São bons Lagartinho São bons Olha aqui Olha aqui Enxamos o sol desses corpos enroxar Enxamos o sol desses corpos enroxar Enxamos o sol desses corpos enroxar Não, guarda para alguma coisa Enxamos o sol dos corpos enroxar Ah, não vai dar cut down não, amigo, isso é chato Deixa eu fazer meu card advantage Isso é legal Os caras são chatos, a gente não pode mais se divertir O que é que eu estou fazendo? Seize the beating Largatinho, Largatinho, Largatinho Largatinho, 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 Largatinho Os Largatinho são bons né? Gostei deles Os sonhos mais lindos Os sonhos mais lindos Você é chato hein cara Os sonhos mais lindos Os sonhos mais lindos E no teu olhar Tonto de emoção Os sonhos mais lindos Tá bom Esse bicho tem um menace né Obrigatoriamente se ele bloquear O mais forte vai passar Três, passar quatro O mais forte O mais forte vai passar O mais forte vai passar Perder o Go For The Truth Pra sempre? Ah, se eu estourar o tesouro Volta pra ele né Ou se ele destruiu o tesouro O mais forte vai passar Com o gole Olha o maldito arena trolando aqui né, ele já ia querer sacrificar o tesouro do... Eu tinha letal não? Não, não tinha, ia bater um a mais só Eu queria sacrificar o tesouro para sempre cara, aí volta o Bovo Retour Ele gosta de dar uma trolladinha cara Ele gosta Ui Ele gosta Ele gosta Vai, Largatinho Ih, o Largatinho vai ser cortado já Foi ele Dido na verdade Eu acho que eu já vou descer esse daqui reforçado já Nossa, o plano vai ser um pouco mais longo nesse game Lagartinho Lagartinho Uuuu Rapaz, cada terreno dá 4 damage Muito bom É Muito bom Se ele tiver a braça que eu perdi isso mesmo Eu não sei É É Se ele tiver a braça que eu perdi isso mesmo Há Fá Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. Bom, agora estamos em uma situação perigo. Eu quero comprar um terreno, talvez? É, se eu comprar um terreno eu tenho um letal, né? Porque aí ele vai tomar quatro. Se eu deixar ele a dois de vida, eu já não... Ah não, esse draw é melhor. Esse draw me garante matematicamente não morrer, eu acho. E aí eu faço o morcegode. Aí o cara pensa, com bem da volta. Aí ele toma outro morcegode pra ficar esperto. Pra ficar esperto, amigão. Morcegode! Fala dele aqui, né? Ah, ele tinha um bagulho, né? Só que aí ele tinha o sexto terreno também. Ah, morri. A temperatura se controla, entra com o marcador mais um, mais um. Pra cada oponente que perdeu vida nesse turno. Vai morrer, eu vou bater dois, eu não tenho nada que dá um de dano nele, velho. Nooo! Que droga, velho. Maldito arena, cara. O cara sacou uma global do nada também, né? Pô, eu dei dois morcegos, o cara topdecoou a removal e ganhou, né? Maldito arena, cara. Tudo bem, na play é outra história. Vou até diminuir os go for the throat, né? Foi assim que eu me senti quando ela partiu. Nossa, um de vida, né? Hum... Essa mão aqui também tá possuída no ritmo ragatanga, né? Cara, se o oponente não matar o drop 1, eu acho que não tem como perder esse game, velho. Eu vou vomitar a mão no turno 2, no turno 3 vai vir a forja. Então, tipo assim, é basicamente ele não interagir com o drop 1. Tudo bem, se ele interagiu, eu ainda faço esse E2, velho, tipo assim. Esse é o mundo... Made of steel, made of steel, what a feeling, since the beating. Sinta a pressão, amigo. Feel the pressure, bro! O cara foi lagartado, lagartado! Esses lagartos são agressivos. Não é quase sentido... Pode crer, você pôs tudo a perder. Fiz uma playlist de música triste, não dá pra tentar assarar a dor dela. É, o evento canônico, né? Você precisa ficar na fossa por uns dias aí. Foi muito recente, Vitor. Estamos aqui com Vitor Rodrigues, na Sandubão FM. Vitor, fala pra gente. Foi muito recente. Onde que ela machucou, Vitor? Foi lá no fundo do coração. Mas antes, um recado dos nossos anunciadores. Loção pós-barba... Eu tô realmente interessado, vou pegar um lencinho, né? O processo... O processo vem há... Como é que é? Vem há seis meses. Mas pra valer faz três pra quatro, recente nada e tal. Então é difícil superar ela, né? Saudades dela, né, cara? É coisa de momento... Raiva passada... Então, você tem que colocar sozinha do Team Maia também. Sozinha do Team Maia é muito bom. Então... As vezes no silêncio da noite... Eu fico imaginando nós dois... Eu fico ali sonhando acordado... Juntando... O antes, o agora e o depois... Por que você me deixa tão solto? E se eu me interessar por alguém... Tô me sentindo muito sozinho... Quando a gente gosta é claro que a gente cuida... Fala que me ama só... Que é da boca pra fora... Ou você me engana... Ou não está madura... Aonde está você agora? Aonde está você agora? E aí? Guilherme de Faveira e Vugo Gilbizeira! Boa noite, Sandubão! Minha ficante acabou de terminar comigo... Ó, chegou também na hora certa pro... A gente tá aqui... Falando de fossas e amores... Na Sandubão FM... A Adriana Calcanhoto ficou assim... Eu não conheço essa daí... Você conhece? É... Double Block pra morte, amigo... Ah, é do... Avião sem asa... Eu não conheço... Pra mim o nome dessa música é Avião sem asa... Eu não conheço... É... É que essa é mais fofinha, né? Essa não é muito fossa, eu acho... Não, óbvio que eu conheço essa música... Eu não sabia que o nome dela era... Ficou assim sem você... Pra mim ela era... Claudinho sem bochecha... Avião sem asa... É a do Claudinho em bochecha... É, então... É... As mais tristes... Na voz do Sandubão... Para esse momento... É... No relógio tá de mal comigo... Essa é boa, essa é boa... Mas eu não acho que essa é muito fossa não... Essa é mais declaração de amor fofinha, pô... Não é fossa... Fossa é o... É o que a gente... Fossa é o... Que a gente tá falando... Espumas ao vento, né? O... E aí... Dude é o Green... Fala sendo bom... Faz tempo que eu não apareço por aqui... Faz tempo, bro... Mas isso é defesa também... Faz um pouco de tempo... Que eu não tô... Abrindo a live ali... Com... Com aquela frequência, né? Esse bicho é artefato, né? Então os... Go for the throat vaza... Então vou deixar dois... Esse bicho te envolve... Esse bicho não é? Não é artefato... Então vou deixar dois... Go for the throat... Só porra... Quem se sente ter mudou de casa... Aah! Mudou de casa... Mas você ainda tá no parar, né? Você ainda tá, né? Eu tô voando pro Pará Nanã, nanã Numa boa Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa É Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Nossa, essa é uma das músicas Tem artista Que tem presença de palco, né A música de estúdio dessa não é tão legal Quanto ao vivo, né A Joelma é muito boa no palco, né Tipo, a apresentação é legal Depois de 26 anos Tem seu próprio quarto Aí sim Stonks, né Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Então, essa é a música pra trazer a animação Pra live não ser só os tiozinhos Sentado no boteco, chorando Quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Esse lagarto aqui que gera a mana É muito roubado, né Não Fica de boa Eu no boteco, a luz da faculdade Bebendo uma coquinha zero Uma coquinha de vidro, né De vizinha, né Uma coquinha de vidro Tomando um tacacá ali, né É que tá no YouTube também, né Hum, double live, né Ah, e aí Ah, agora eu entendi Agora eu entendi Agora tudo faz sentido Agora as pessoas se encaixaram Ó, teve que dar o Prime em outra live Pra pegar recompensas no Raven Down, ó Traição de alto nível aqui A produção tá apontando, né Ah, mas recompensas são bons, bro Só que vai ter que tancar uns ADzinhos, né Tem a live no YouTube também, cara Talvez se tiver um pouco menos de ADzinhos Agora tudo faz sentido Agora as pessoas se encaixaram Eu não resisti, né Foi mais forte do que eu, né Não tá vendo O José, o José tem mais duas Ai, que é Stonks, né Ela ficou abrindo e fechando Cara, eu vou te falar Que eu penso em pegar o YouTube Premium, sabia, mano Já pensei em pegar Aparece Ela mandou Aqui, ó O Daniel Green mandou os coraçõezinhos Ah, ó, no YouTube fica, ó Tá aparecendo os coraçõezinhos Pipocando aqui Você pega em família Ah, fale mais Porque dependendo, né Nós somos uma família, né Podemos pegar, às vezes, um YouTube Premium familiar Porque eu vou te falar Que nem o bebê gosta de ADz, velho Às vezes ele tá vendo os desenhos dele ali E aí, do nada, aí entra uma propaganda E ele fica, tipo Frustrado, tá ligado Mas eu entendo ele, mano Eu vou tomar um tacacá Dançar Cude Ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo Voa Tá, tá errado, né Mas tudo bem Eu só tô me divertindo aqui Apenas vibes Sete dias de Patreon Mais 500 moedas Eu fui faco, né Ah, não tenho mais a preta Pra dar o cut down Tudo bem Eu vou tomar um tacacá Dançar E ficar de boa A gente divide 41 e 95 É, 41 e 93 Se bem que o bebê não tem um celular Então Ah, dá pra ver Com a sua família, né Às vezes A relação tem mais 3 Então dá 5 já Interessante Interessante Eu pagaria, tipo, 8 reais Pra não ter AD no YouTube Ela partiu Ele disse que tem a playlist dele De sofrência É, eles terminaram há 3 ou 4 meses Acho A sofrência, né YouTube Music Qual a diferença do YouTube Music Pro YouTube normal? Porque tem músicas no YouTube normal, né Nossa Ele me deu letal no veneno Que maldito Mas aí top de façada também, né A sorte acompanha os audazes aqui, né E hoje a noite tem 2 challenges Pior que tem mesmo Tem challenge Pioneer às 8 e às 8 e meia Ah, dá tempo Ah, mas tem que encher o buchinho, né Já tá de... Boa noite, Sanduba Eu vou tomar um Takakara Sacudificado e boa Como você tava, o bem Estamos aqui Falando de músicas de sofrência, né Ah, tem uma virada aqui Deu uma quebrada, hein Bonitinho É o meu filho Sonho, meu projeto Make Abizan Super Friends Great Again Tá meio esquisito Pô, tinha uma lista lá Dos japoneses lá Aqui era Abizan Super Friends, velho Na real não era bem Super Friends, né Era um Abizan meio controle, né E aí O que é isso? Pois quando chego no Pará me sinto bem o tempo voando Sim, o oponente não me leve a mal, mas você parece bem morto para mim A gente estava jogando com esse no Early Access Era um Golgaria ali com aquela ursa que volta do grave A Twitch não... Cara, Daniel, aceita sim, mas não é necessariamente direto na Twitch Eu acho que você tem que comprar e ir para PagSeguro, alguma coisa assim Para PagSeguro Eu acho que você tem que comprar e ir para PagSeguro Eu acho que você tem que comprar e ir para PagSeguro Quando chego no Pará me sinto bem o tempo voa O deck da cobra... Ah, eu vi, mas eu estou sem Coringa para fazer essas cobras Eu estou com 0 Coringas raros, 0 Coringas míticos Mas é, o do oponente não, o oponente está com esse deck da cobra Eu não vi essa oponente... É, pode ser que tenha tirado, Daniel Aí já não tenho certeza É, pode ser que tenha tirado, Daniel O Doutor Fiorella Salve, Doutor Fiorella Tudo bom? Bem-vindo à live E o Rakdo Salve, Rakdo Boa noite Chegando com 36 meses de sub Muito obrigado pela força Parabéns para nós 3 anos do nosso sub-aniversário É sobre isso É sobre 3 anos de sub-aniversário E aí Quero descer essa porcaria aqui Valor Valor Você acha que a azul está meio sumida no T2? Mas, acho que no primeiro momento sim Porque não tem tantos decks pesados Aí você usa azul para usar counter contra domain Só que o domain tem caverno das almas Aí é, o azul não parece estar tão bom mesmo E aí, gostosura Ó, chegou com 60 meses de sub Salve, velho pai Chegou o grande dia 5 anos Eu disse 5 anos de sub É, mano 5 anos de sub, cara Parabéns para nós, mano Obrigado pela força aí Obrigado por todo esse tempo aí De subs e apoios e etc Cara, muito obrigado Forte, né Boa tarde, doutor Fiorella Grande doutor Fiorella Para a gente sentir velho Meia década de sub Meia década de sub É muito bom Olha, eu estava usando um de cada Acho, né Na última vez que eu joguei com Vampires Pô, esse best aqui foi um draw chato, hein Tá, vai passar dois Eu não quero trocar o voodias por frente Com Jesus Jesus Eu vou tomar um tacacá Dançar Curtir Ficar de boa Mas quando chego no parar Me sinto bem O tempo voar Tudo bem Para a gente O rapaz está fazendo os próprios bichos do oponente Acho que o oponente está triste Já tem 4 É então Tem os Todd Seize É bom mesmo não tomar tanto dano É sim o oponente não queria dizer muita coisa Mas o oponente tem uma comida Ele ganha 3 de vida 3 conchas de galinha 3 O oponente tomando força espelha é o poder do Jasper O Jasper é forte O Liliana parece muito bom para lidar com a cobra quando ele fizer ela rápido Mas acho que num geral não é uma carta boa na med Conchada aí tu rateou 3 conchas de galinha 3 Ela está achando que o Golgari está bem esse lagartão A dona da rua É o Golgari é bom também A gente ganhou de um Golgari agora Foi engraçado Mas a gente tomou o combo em um dos games Ele chama ele a 1 de vida O cara conseguiu combar Aquele top deco em sequência a global e o sexto terreno para não ter que pagar 2 de vida Aquele top deco em sequência a global e o sexto terreno para não ter que pagar 2 de vida Eu vou tomar um Takaka dançar Eu vou te ficar de boa O tempo voar O tempo voar Não sei se esse combi aqui é chato em Não sei se esse combi aqui é chato em Eu vou descartar o Go for the Throat e rezar para não tomar a cobra cedo Não sei se esse combi aqui é chato Mas tem nada de superar meus 6 mana carnage tyrant 7 e 6 Rex prof Sua vez o oponente Cara carnage tyrant Definitivamente uma carta Tenho saudades daquele meta também Gostava, achava divertidinho Esse sou eu, com uma forja Jurabrask e um sonho Na época que não tinha grave hate, todo mundo sendo pego de surpresa pelo mofão Grande mofão Esse deck nadral parece tão pior Hack dos largatos Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir e ficar de boa Esse game já foi curvado e controlado e sem recursos, muligado Eu sempre queria ter na mão aquele lagarto que gera duas manas Eu acho que não conseguiu É, não sei se você tiver aqui É, não sei se você quer Mas... Eu acho que não sei se você tem que ver Vou voar... Umas coisas interessantes na sua mão e no oponente Eu sei, talvez deveria ser tirado esse draw aqui Não tinha resposta para a cobra Eu não comentei de fazer aula de bateria, eu tinha que tirar uns trechos E ai, como foi? Conseguiu tirar uns trechos? O melhor T2 que a pessoa fala diz muito sobre ela Eu era ganso na 1 e o Yoko na 2 Eu era um criminoso Se bem que cometer crimes aqui é legal também COMETER CRIMES! Yeah! BG de Aether Revolt Eu gostava do de Terus e Return a Ravnica Que era Mono Blue, Mono Black Devulsion e Esper Control Ou Azores Control Gostava daquele meta Mas aquele do Bunch com Ouro era bom também Boas lembranças de Mono Green Food Os decks que a gente ganha sempre tem boas lembranças com ele Vou falar essas coisas Vou falar essas coisas muito ativadas com o chão Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo, tudo a te escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Foi muito boa né Skate cara Charlie Brown Vai fazer acroba o oponente Vai fazer acroba Sacrificando... Ah não Põe um mapa ali Pior que isso foi bom Não gostei desse marcador aqui Complicou um pouco meus ataques Nossa, aí o bagulho não rouba nenhum bicho Tá de sacanagem Nossa Que sacanagem com a minha pessoa Pode fazer com a cobra agora que É Eu fui na ganância dele Ele quis ser ganancioso A ganância é o mal do homem É o que dizem O que dizem E aí o voador Ou esse aqui não, acho que esse é melhor Vou ganhar um pouco mais de valor Vou ganhar um pouco mais de valorzinho aqui Esse aqui de calango Calango Odds aqui Estourou a pista, me fez Eu vou tomar um tacacabeça Fiquei 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 Vamos lá. Vamos lá. O jogo continua bom para mim, mas se o oponente comprar uma global, a coisa desanda. O jogo está tão doido, nem sei dizer com quem jogaria um torneio igual a Assassin. É bom, né? Esse fim de semana tem mox no mall, no standard. O novo Cid Reno é... Eu vim ver o lagarto. Não é que ele me quebrou com um negócio aqui, né? Todos os mercenários tem ameaçar e infect. Eu achei que dava pelo menos um menace ali para os mercenários. Não é que ele me quebrou com um negócio aqui. Será que eu quero passar 3 e... Perder um bicho? Acho que eu não quero não. Vamos na maciota. Na maciota! Não, eu acho que não. Esse próximo ataque vai ser melhor. Jogar do lagarto antes do... Ah, mas eu usei o morcego antes para ver se ele tinha removal. Às vezes ele tem um cut down ali. E ó, chegou a prova. Que agora é hora de pensar, ó. O oponente... Se eu botar o papel de malvado no morcego... Se eu botar o papel de malvado no morcego... E o oponente bloquear os 3 mais fortes... Passa... 2... 4... 6... 8... Só que ele ganha 3 de vida com a comida, né? É isso mesmo, né? Esse bicho... Ah, eu tenho 2 disso aqui. Isso é um tesouro, né? Isso é uma pista. Então vamos... 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 Acho que é só esse por enquanto... Acho que é só esse por enquanto... Desço outro, desço... Estou comprando um land... Eu dou 4 direto. O Daniel Green! Agora sim, ó. Chegando com 37 meses de sub... Agora sim, tive o maior rolê nessa paga... Acho que já tem o cara que abusa demais... É... 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 Na Twitch tem os emotes, né? No Youtube pode não ter AD, mas... Você fica sem os... Emotes, Biped! Eu sei, percebi... Cara, dá pra tomar 7 aqui, né? Agora o próximo turno é louco, né? Os lagartos tudo visitam, né? Os lagartos tudo visitam, né? É... É... Amor, temos visitas! Você sabe que eu adoro visitas! Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer um intervalo... É... Preciso buscar o senhor BB? Qual é a boa do T2? Ah, essa é uma pergunta que eu também estou buscando... Se você tiver a resposta, me avisa, por favor... Mas hoje a gente está testando esse deck de lagartos... Ele é bom até... A mana podia ser melhor... A base de mana dele... Mas o deck em si é bom, né? Golgari... Cara, essa lista com o talento ainda não... Eu estava jogando com o Golgari mid bem cansado no começo do formato... Mas era muito ruim... Ah, o... Ah, muito bonito... Ah... Bizarro! E aí Vinelzio, boa noite velho pai, tudo bem com o senhor? Tudo na paz cara. Voltei com emotes e sem AD, aí sim, ganhei alguém. Tava com saudades do velho Bípede Latinda. Se eu conseguir pegar ele, eu mostro ali na live. Se o oponente cair, se a gente conseguisse o 5-0, seria um sonho. Os sonhos mais lindos, sonhei de que meras mil. Um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão. Porra, é uma mãozinha que ganha vida oponente, isso é maldade. No teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão. Tonto de emoção... 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 Que deck é esse? Esse é o hack dos lagartos Bom, se ele fizer o shield red E bloquear o 1, 2, 3 mais fortes Ele vai ficar 10 E vai passar 2, 4, 6, 7, 8, 9 Se eu comprar um terreno a gente tem letal Um go for the truth é melhor ainda do que um terreno É isso mesmo, né? Deixa eu só fazer a carta de novo Tira um F link Eu bloqueei os dois mais fortes, que são esse e esse Passa 5, 7, 8, 9 Ah, peraí, peraí Mato o morcego Eu rebloqueei um 3, 3 e um 3, 2 Ele vai a 10 Passa 5, 7, 8, 9 Não, tem que ser a show drag mesmo E aí ele não fica com nenhum bloco bom É porque se os dois bichos não tivessem life link A gente tinha uma situação um pouco melhor de letal Não sei se Liliana é muito bom Ah, entendi Acho que nadral não Acho que nadral não Muito linda ela aqui Tua, t legal Mãe, por mais? Mãe, por mais? Mãe, por mais? Mãe, por mais? É o reason?! É o jeia, ou o jeia autô? Mãe, por mais? Mãe, por mais? Eu não vou me ligar porque eu acho que é um jogo de recursos aqui, mas é meio ruim comprar 3 da mesma lenda. O cutdownzinho no passe para voltar de drop 3 é cruel, machuca, machuca. Eu não ia me importar de tomar remo, eu vou se o oponente está passe na vez dele. Eita, Lyslap! Boa noite, velho pai! Estamos aí, por aqui amanhã é feriadinho? Tem feriado amanhã? O que é feriado? Dia do funcionário público? Ah, é municipal. Dia do funcionário público é em agosto, não é? Acho que é 28 ou 29 de agosto. 21 de outubro. Sabe que mentalmente eu confundo muito outubro com agosto? Os meses. Eu não sei nem explicar porque, mano, mas outubro e agosto sempre me bugam muito. Tipo assim, feriados, pessoas que fazem aniversário, etc. Eu nunca lembro, mano. Vai cair no domingo? Então a vida é dura, né? É o final de descanso. É o final de descanso. O que é que é mulher? É do vídeo? Eu acho que esse game aqui deitou a vaca já, mano. Eu tenho que tocar uma remova pra show dread. Tipo assim, ainda assim o oponente tem 500 mil tudos. A gente tenta um G3 na play agora, né? Tentar deixar o deck menos suscetível pra lockdown. E aí, Richarlis! Tudo bom? Seu corpo é luz! Sedução! Poema divina! O que é?? O que é que é? A tudo! O que é? É matado. O que é? É matado. E aí, amigão, não vai poder botar o Token 2-2 de surpresa no meio do combate, né? Bom, tiraremos o Lockdown, que faz um 2 por 1, né? Vamos ver se ele mate algum dos bichos aqui Vamos ver se ele mate algum dos bichos aqui Os caras estão chegando aí pra nós Sem comprar um Beza, vai, só faz um terreninho e passa aí Liliana, Liliana, tá de boa Safe, safe Não é a melhor base em Richarlis Talvez Mono White ou Orzhov esteja melhor Mas o encantamento de Coelho é bom Nos divertimos? Claro, ganhamos, né? Vitória, 5-0, Largatos Fortes É bom, né? Talvez tem que dar uma melhoradinha no side desse deck Mas o deck em si é bom, né? Gostei do que a gente viu nesse primeiro momento Recompensas, recompensas Mil gemas, 4 pontos, 3 boosters Tamo com 32 pontos, ó Farmando! Tchau, tchau! Tchau, tchau!